E aí galera, bem-vindo a mais um vídeo do canal. Galera, o vídeo de hoje eu vou falar aqui como armazena aqui minha ração do nosso porco. E também dar uma dica aí pra você, né, que tá iniciando agora. Geralmente quem cria um pouco de tempo já sabe como é que é armazenar ração. Mas pra quem tá iniciando, que muita gente que acompanha o meu canal tá iniciando na criação, eu tenho vontade de iniciar. Faz sempre uma dica aí pra tentar ajudar, beleza? A forma que eu armazeno minha ração, antes eu tava armazenando nessa caixa aqui, ó. Tá armazenando nessa caixa. Mas como eu preciso dela pra colocar água, eu tenho essa, aquela ali, ó, e aquela outra. Aí aquela outra lá tá com soro. Com soro, esse tambor aqui tá conservada, esse tá com água, e esses pequenininhos aqui tão com água também, que eu trouxe hoje da cidade. E essa caixa tá com água. E aqueles outros dois tamborzinhos do lado de lá tá com soro também. E essa daqui eu coloco a água do rio, que é pra misturar com a água da... Lá da compresa que eu trago, lá da casa de mãe. Pra não colocar água... Só água saluga, né? Pra misturar aí, pra... Aí fica bom pra eles beberem. Aí dura bastante também. Uma caixinha daquela ali passa mais ou menos ali em cinco dias. Aí pronto. Aí eu comprei esses baldos aqui, ó. Pra armazenar a ração. Comprei dois, eu acho que a cor não vai dar pra ver direito não, mas é um meio azul e outro meio verde. Que uma eu vou colocar a ração lactação, E outra ração de crescimento. Que eu tô usando a ração lactação pra borrota da pareida. Pra amora. Eu tô usando a ração de crescimento pra branquinha. E por dois... Pros outros dois porquinhos lá. Um que é o pra reprodutor e outro que tá na rifa. Lembrando que a rifa do porquinho já encerrou. Encerrou não, né? Já tá tudo fechada. Tá... Falta menos ou menos ali só umas cinco a seis dias ainda se paga. Pra gente fazer o sorteio. Aí lembrando que em breve, se Deus quiser, a gente tá fazendo outra, beleza? Agora eu vou misturar aqui a ração. Cheguei da cidade agora. Com uma carrada d'água e a ração. Comprei a ração. A ração como sempre, né? Vocês sabem, né? Não precisa nem dizer. Aumentou de novo. O valet do valet de milho abaixou um real. Mas em compensação a soja aumentou cinco. Aí fica difícil o negócio. A soja agora é cento e trinta. Sei que em muita região é mais cara do que aqui, né? Mas aqui, galera, antes da pandemia, nós estávamos pegando aí a setenta e cinco reais um saco de soja. Agora já está por cento e trinta. O valet de milho está por um saco de quarenta quilos e está por cinquenta e quatro. Era trinta e cinco. Sim, lembrando que a soja é cinquenta quilos, beleza? E o trigo está por quarenta e quatro. O trigo é o uso também, que é bom também pra ração, né? Aí o trigo. Aqui tem um núcleo. Isso é o núcleo de lactação. Esse núcleo você encontra na feira aqui do Cachoeirinha. E encontra também um caruaru em bezerro, que é do nosso parceiro de água. Sempre está aí nas feiras. Caruaru, Cachoeirinha e bezerro. Aqui está o falete de milho. Isso aqui é um falete de milho. Isso aqui eu vou usar pros porquinhos. E aquele ali eu vou usar pra porca. Fazer as misturas aqui. Sim, falam aqui do armazenamento, né? O armazenamento é bom você armazenar nisso aqui por coto e rato, galera. Porque você sabe, né? A pessoa bota uma coisa no canto, no estante e enche de rato. Rato é a feira. Aí pra evitar aí alguma doença, tipo a leptopirose, a leptopirose. Vamos assim, da doença que o rato transmite. Na urina, nas fés do rato. Aí você colocando no tamborzinho desse aqui. Ou qualquer tambor, né? Que seja fechado. Isso é um baldezinho. O pessoal já usa pra colocar roupa, roupa suja. Aí eu vou colocar aqui. Acabei de comprar ali hoje. Eu ia comprar mais duas caixas dessas. Só que aumentaram bastante. Eu tava pegando elas a R$175,00. Agora tá por R$225,00. Aumentou R$50,00, né? Por aí. Aí eu comprei dois baldes desses. Agora os bichinhos caros também danados. Saiu a R$46,00 cada um. Mas dura bastante, né? E são resistentes, né? Daquele fraco. Aí aqui eu encho de ração. Coloca ali. Tampo. Pronto. Quando quiser pegar, não tá aquela gulinha que tá tirando de saco. E aqui tá protegido do rato e formiga. Formiga é febre também. Formiga não deixa nada quieto, não. Vou fazer duas misturas que eu tenho que fazer. Uma pros porquinhos pequenos. E uma pra porca de trânsito. Aí pronto. Eu vou fazer aqui pros pequenos. E pra porca da parede. Aí também as outras que eu disse. As outras é na cevada e lavagem. Cevada e lavagem. Que pra segurar na ração mesmo. Que não dispara. Segurar na ração só. Eu acho que só com peso mesmo se for animal de raça. Eu acho. É a minha opinião, né? Depois eu vou até fazer um vídeo explicando direitinho aí. Tem a polêmica danada do pessoal. Coisa maior de negócio de lavar, ajudar a porco. Tem o pessoal que tem mais condições, né? E acho que todo mundo tem as condições também. De criar do jeito que eles criam. É assim mesmo, né? Aí depois eu vou até falar na ração também. Muita gente dá. Muita gente cria aí. Tem a ração polêmica que tem. É duas raças... Alimentação polêmica, né? Que tem. Depois eu vou falar direitinho sobre elas. Isso aí. Deixa eu terminar aqui a ração pra levar lá pra dentro. Aí galera. A ração aqui, ó. Que eu preparo, né? Bota direitinho da caixa, mistura com uma pá. Esse mais branquinho aqui, ó. Esse mais escurinho aqui é o núcleo. Esse amarelo é o falher de milho, né? E... Esse outro mais escurinho é a soja. Soja e o falher de trigo. E é um quilo de açúcar também que eu boto. Vamos dizer assim, é... 60 quilos de falher de milho. É... Eu faço nessa mistura aí. 60 quilos de falher de milho. É... 25 quilos de soja. 25 quilos de soja. 10 quilos de falher de trigo. 10 quilos de falher de trigo. 4 quilos de núcleo. E 2 quilos de açúcar. Aí no caso dá 101 quilos, né? De ração. É isso aí. Essa aqui é a ração. Aí... O... Bota o núcleo, vamos dizer aqui. Esse aqui é o núcleo de crescimento. Aí dependendo da coisa, muda um pouquinho, né? Talvez uma bota mais soja. Se for ração de lactação. Talvez bota um pouquinho mais de soja. Diminua um pouquinho o falher de milho. Aumenta um pouquinho o trigo também, que é mais fibra. Aí vou mudando aos poucos. Deixa eu mexer aqui pra estar nos baldes. O quê? Essa é a ração, hein? Quer comer um pouquinho pra ficar forte? Dá um pouquinho pra tua mãe pra ela dar leite, né? Vamos levar um pouquinho pra ela, bora? Bora levar um pouquinho pra tua mãe. Bora? Bora? Ih, essa serra, tu vai tirar a capinha, hein? Mas tu acha que essa serra, mãe? Me dê essa serra, me dê pra não se cortar. Filho de uma égua. Bora levar pra tua mãe dar leite? Bora pra tu? Bora? Ela dá mais leite. Eu vou dar aquela outra de crescimento pra tu. E essa aqui pra tua mãe dar leite. Né? Não é? Não é? Ih! Cara, deixa eu tomar pra comer um pouquinho de ração. Diga, chegue. Diga, chegue comer ração pra dar leite. Aqui, olha. Essa é a ração de lactação que eu uso. Bota ali 50 quilos de falete de milho. 20 quilos de trigo, 25 quilos de soja, 4 quilos de núcleo e 2 quilos de açúcar. Pra 100 quilos, tá entendendo? No caso aí dá 101 quilos, né? Aí você pode diminuir aí um quilo de falete de trigo ou um quilo de falete de milho. Lembrando que cada criador, se você for, vamos dizer, em 10 canais, pelo menos ali em 5 ou 6 vai fazer uma forma diferente. Né, pedoca? O quê? O que foi? A sua amiga foi? Tu é novo, isso é besteira. Bora levar um pouquinho de ração pra tua mãe? Bora? Bora? Vamos levar uns 2 quilos pra ela, né? Pra dar leite. É, leite. Tu gosta de leite? Leite. É, leite. Tu gosta de leite? O pouco? Não, daqui a pouco não, vai olhar os poicos. Isso aqui é primo de jona. Pedoca. Né, pedoca? Hein, pedoca? Tu quer ração, é? Vamos levar um pouquinho de ração de lactação pra mãe dele, dar leite. Né, pedo? Ele disse que vai levar 2 quilos pra mãe dele, pra ela dar leite. Pedo. Pedo disse que vai levar 2 quilos de ração pra mãe dele dar mais leite. Né, pedo? Tu tá gravando, né? É. Pouco. Pouco. Cadê o João? Os vão estar em casa, levou uma queda. Ai, pedo. Ai, pedo. Ah, tá gravando. Até moleque que só febre. Vamos levar um de bicicleta aqui, ó. O João tá em casa, o marido tá aqui, o peito tá aqui. Tu quer ração, hein? Tu não pode comer ração, rapaz. Essa aí, deixa eu mexer aqui a ração. Senão assim eu vou passar a tartua demais vocês. Ei. Não pode não, ó. Deu um vacilo, meteu a mão na ração e encheu a boca de ração. Sai daí, pedo. Não pode não, isso é pros poicos. Não pode. Isso é ração pros poicos. Isso aqui tem pra tua mãe, pra lá dar leite. Né? Deixa aí, vai. Vem pra aí. Não tem nem tamanho. Pronto, galera. É isso aí. Graças a Deus terminei. Fiz a ração, já terminei de colocar comida pra tudinho aqui, ó. Estão comendo. Chega, come de boca de ração. A porca, graças a Deus, também já tá... Tá comendo. Não tá comendo muito, mas graças a Deus tá comendo. Até os corpinhos, ó. Já tá aprendendo. É isso aí, ó. É isso aí. Se provavelmente eles não vão nem perder o desenvolvimento deles. Por conta que eu não deixei faltar comida, Detendimento pra ele, leite, essas coisas. De duas, duas horas eu tava vindo aqui. Depois eu vou até explicar um videozinho direito. É, fazer um video explicando tudo os detalhezinhos que eu fiz, beleza? Isso aí, ó. Tá aqui comendo a ração de lactação. Lembrando, eu começo da ração de lactação a ela. Ali ela faltando ali uns 20 dias pra dar cria. Eu começo ali na ração de lactação. E vou até ela apartar dos porquinhos. Aí depois que ela aparta, ela volta pra lavagem de novo. É assim o meu manejo. Aí muita gente pensa que por conta que elas adoecem é por conta da lavagem, né? Isso não. Só assim, 90% dos criadores pequenos aqui da região. E acho que muita região também cria na lavagem. Só assim todos os porcos dele adoecem, né? Isso aí é um problema que ela tá tendo aí já três vezes esse vídeo. Provavelmente agora ela vai ser descartada. Eu vou analisar direitinho aqui. Pra ver. Mas é isso aí, galera. Esse foi um videozinho rápido aí mostrando como ela armazena a ração. Forma de você armazenar a ração, beleza? Pra evitar algum tipo de doença por conta do rato. E se o rato ali, como eu disse, fazer as fens na ração, urina na ração ali, você pode ter até um problema aí, beleza? Vai precisar armazenar assim. E também falando a forma que eu faço, beleza? Lembrando que isso é a que eu faço, né? Porque tem gente que faz de várias formas diferentes. Bom, foi isso aqui e dá certo, graças a Deus. Pode ver aí, ó. Isso aqui tá numa rifa. A gente já fechou essa semana. Provavelmente a rifa dele vai ser essa semana já. É isso aí. Lembrando também, galera. Vai vir novidade no canal, beleza? Pra vocês aí. Vai vir novidade. Já vou dizendo pra quem puder ir nos assistir os vídeos mais antigos. Podendo assistir lá, beleza? E esses novos também. Vai sair na frente aí na... Vai se dar muito bem, provavelmente aí no dia do... Do negócio que eu quero fazer pra vocês, beleza? Depois eu vou explicar direitinho o que vai sair. É isso aí. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Agora... Sexta-feira à noite. Acabei de chegar da cidade com água. Amanhã eu vou buscar lavar. Hoje eu não fui. Já fiz a ração. Agora eu vou... Vou fazer... Preparar um leite aqui pros furguinhos. Onde estão aqui? Mamando aqui. Preparar um leitinho pra eles. Que eles ainda estão... Tô dando um pouquinho de leite aí. Por menos daqui uns dias ou três dias ainda só continuar. Depois eu paro. E aí tomar um banho. Se eu posso tomar banho lá depois de... Não, mas agora eu posso tomar mais cedo porque... Porque eu tô colocando o leite deles no pneu. Aí não precisa da mamadeira, tá ligado? Não precisa da mamadeira. É só colocar no pneu que eles bebem. Aí não tá assim melando. Mas aí, tão espertinha. Graças a Deus. Escaparam o oito. Deu muito trabalho, mas... Graças a Deus estão... Tão bem. Depois eu vou falar pra vocês também. Quanto que eu tô gastando com cada um todo dia, beleza? Com cada um não. É com os oito todo dia. Vocês vão se surpreender. O que eu tô gastando com eles. Beleza? Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Até o próximo vídeo.